Quem ainda não casou, não se casa em janeiro, que é a desgraça desse mês, se arrepete o ano inteiro, não se casa em fevereiro, fevereiro é o mês falhado, quem se casa nesse mês, os fios nascem pelados. É por causa do calor, né? É o calor, é o calor. Vamos ver se tem ali que nasceu em março? Março, que nasceu em março? Você? Ah lá, um, dois de março, três, ah lá, outro, ah lá, outro, e abrir? Tem? Ah lá também, ah lá, outro, ah lá, outro, vamos lá. Não se casa em mês de março, nem que seja por decreto, criança do mês de março, nasce tudo analfabeto, não se casa em mês de abrir, nem que seja para ter gozo, quem se casa nesse mês, nasce os fios mentiroso. Vamos ver quem nasceu em maio, maio, tem? Ah lá, um, dois, três, quatro, cinco, e junho? Junho, vem? Ah lá, também, a outra ali, vamos lá. Cuidado com o mês de maio, não se case nem a muque, criança do mês de maio, já vem dançando patuque, criança do mês de junho, nasce tudo com mau cheiro, já nasci soltando bomba, desde o berço é fogueteiro. Homem que nasceu em julho, julho, olha quanto de junho, e agosto? Agosto, ah lá, um, ah lá, outro, ah lá, outro, vamos lá, vamos lá. Não se casa em mês de julho, que esse mês é perigoso, criança do mês de julho, nasce tudo revoltoso, agosto, mesmo desgosto, principalmente pra quem ama, quem nasce no meio de agosto, faz pipi na cama. Quem se casa em setembro, precisa ter muita sorte, que as crianças margar as caras, pera independência ou morte, em outubro, seu colombo, descobriu um mundo novo, quem nasce no meio de outubro, acaba botando o ovo. Em novembro, cento de outubro, mostrou que tinha tutano, as crianças de novembro, já nasce republicano, quem chegou em setembro, quem chegou em setembro, vivendo sempre sorteiro, não vai estragar no fim, a sorte de um ano inteiro.